Um vídeo novo está prestes a começar, por favor deixe o seu like se você gostar desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. Coloquei o nariz na lente e deu aquela embaçada, peraí. Acho que não é mistério nem segredo pra ninguém que o vídeo de hoje é muito simples, senhoras e senhores. Afinal de contas, nós enfrentaremos Giovanni, o líder da equipe Rocket, que também é conhecido por ser rico pra caceta e querer destruir o planeta todo na base dos Pokémon das trevas. Não deixaremos isso acontecer porque somos mais fortes do que Giovanni. Eu tenho a força, sou invencível. E o que? Desculpa, eu me empolguei. Será que será difícil derrubar Giovanni em seu Articuno? Porque muito provavelmente é o Articuno. Acho que talvez não. Eu explico a vantagem quando for lutar com ele. Estamos justamente, senhoras e senhores, na fase da Quest onde eu já completei a segunda página. Então vamos lá pegar as recompensas tudo. espreitando na sombra. Obrigado, me dei meus revive, meus postos, minha dust. Agora, qual que é a terceira fase? Usar seis ataques carregados no... É... Superficaz na Batalha de Gnasio. Vencer contra três líderes da... Oh, vencer na... E... Bracadá, Bracadê. Bracadá, Bracadê. Sei que a gente está no meio da Quest de Giovanni, mas olha só o que aconteceu. Eis que um ovo choca. E vamos ver o que que acontece, menino e menina. Ovo de cinco pode ser alguma coisa boa, que eu esqueci agora, que pode ser, mas que seja boa, amém. Ah, carvanha. Podia ter sido o Shine, né? No evento de água eu não peguei o carvanha carnaval. Peguei o carvanha normal só. Olha só quem veio aqui, gente. O Abofete. O Abofete, meu Deus, será que agora vai vir ele pra me poder capturar? Porque da última vez eu fui enganado. Da última vez o que veio foi Hipno. Quer ver? É um Hipno agora aqui, quer ver? Oh, é Drawns agora. Eu acho que não é possível, vai vir um Abofete. Não é possível que não vai vir um Abofete de recompensa. Aguardem. Ah, o Abofete, o Abofete, o Ab... Ah, e ainda veio a fêmea. Era a que eu mais queria. Eu queria mais a fêmea do que o macho. Porque a fêmea tem o... Cara, essa fêmea, eu tô... Eu acho muito bom ela sombria, entendeu? Porque é só o risquinho vermelho de batom com a áurea sombria do lado. Jesus, com todo respeito. Mas parece minha mãe quando tá estressada. Menino, e não é que no final eu achei o casal? Acabei de pegar a fêmea, agora eu tô pegando a versão homem do robô. Então vamos ver o futuro do Brasil, crianças. Por que vocês são assim? É muito bom gravar na Saída de Escola, que as crianças passaram tudo olhando, pedindo salve. Ela passa, olha, pede salve. Passa, olha, pede salve. Ah, salve pras crianças do Brasil todo. Ei, as alunadas todo. Ah, meu povo, completamos mais um Radar da Equipe Rocket. E eu vou confessar pra vocês que eu não aguento mais batalhar com esses recrutas. É um bom meio de juntar Dust, mas, nossa, graças a Deus você tá perto, hein? Tá aqui do lado. Mas antes da gente ver quem que é que a gente vai batalhar, tem uma coisa pra gente fazer. Que é passar pra próxima fase da Quest, né? Porque vai que... Ei, isso aí, 1500 de Dust, isso aí, recompensa. E eu acho que agora é batalhar com os líderes, né? O Clodovil tá falando aqui uns negócios. Derrotar Arlo, Cliff e Sierra. Ah, vai ser meio chatinho fazer isso aqui, mas a gente vai conseguir. Sierra. Ah, Sierra. Bom, contra a Sierra eu tô indo com um time de Raikou, Lucario e Machamp. Porque eu tenho quase certeza que... Bom, eu tenho certeza que o primeiro é o Sneasel e o último pode ser o Haldun. E aí eu coloquei o Raikou porque eu tô... Pode ser que venha o Apras, pode ser lá. Mesmo se não venha o Lapras, vem outro Pokémon, o Raikou acho que pode ser bom. Então pode ser que eu perca essa batalha. Vamos lá. Lucario, começando com o Lucario aqui versus o Sneasel. O Lucario já tá trucidando, como sempre. Soco Empoderador pra arrancar o primeiro escudo. Sierra já treme com o poder de soco Empoderador e o Lucario. Aí fazer esse Glitch com a mão só é mais difícil. E segurando a câmera, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai aqui já ganhando bônus. E aí você vê que só com o ataque rápido, o Lucario já foi suficiente pra tirar o Sneasel. Afinal de contas, é duplamente eficaz contra o Lucario, não é mesmo? Veio o Lapras. Ih, menino, agora o terror começa. Eu acho que o Lucario vai ser uma boa também pra tirar esse segundo escudo e pra dar uns tapas no Lapras também, entendeu? Não vai ser uma grande coisa, mas acho que já vai ser alguma coisa boa. Olha lá, tá dando uns tapinhas legal. Talvez dê tempo de carregar um outro Soco Empoderador. Não. Esse bicho é o demônio, ele veio com essa arma de água aí. Graças a Deus eu coloquei o Raikou, porque o Raikou vai carregar rápido o ataque selvagem. Então vai ser uma boa pra ele. O Glitch do Raio é a única coisa que dá pra fazer com a mão só de da hora direito. Esse e o Glitch do Didark. O Didark também é da hora. Ó, o ataque selvagem tirou bastante do Lapras aqui, eu tô numa situação hiper confortável. Então a batalha já é minha, né? Eu acho muito difícil ela ganhar essa batalha aqui. Mais um Glitch de Raio aqui, pro Raikou. A gente trucida, né? Nós é tenso. Nós moramos na quebrada, nós é tenso. Nós trucida no Raio. Enfim, é uma boa dica de time também, cara. Uma outra coisa que me faz ser bom nessas batalhas da equipe Rocket é o fato de que eu consigo adivinhar com uma certa frequência a formação. Não é sempre, tá? E às vezes eu tenho que traçar estratégia, trocar Pokémon no meio da batalha e tal. Mas na maioria das vezes eu consigo meio que adivinhar mais ou menos a formação. Eu confesso que eu fiquei com muito medo de daqui no meio, no final, não ser o Haldun, ser um outro Pokémon. Porque as variações mudam, né? De formação. Pode ser um negócio totalmente misturado, que nem o Eduardo. Às vezes vem um negócio tipo Scyther, Gyarados e, sei lá, qualquer outro Pokémon que venha por último dele. Às vezes vem Caesar e tal. É como essas formações mudam, às vezes dá um certo trabalho, cara. Porque se é, ah, beleza, eu tô acostumado com a formação, é, venci, né? Acho que era esperado. Cara de decepção. Ô, meu mozinho, tu perdeu. Tu perdeu. Não só eu ganho a batalha, como também ganho o seu coração. Ah, Sierra! Nada mais justo do que você me dar um Sneasel Shine, né? Poxa, Sierra! Poxa! Eu vou parar de te dar a cantada. Que eu acho que é isso que tá afetando a nossa relação. Pois bem, segundo radar montado, tá dando um trabalho absurdo ficar fazendo esse monte de batalha com a Keeper Rocket, porque diminuiu um pouco o número de Keeper Rockets que tá aparecendo. Se bem que tem uma agora ali e outra lá no fundo. Mas mesmo assim. Agora temos que ir atrás de Cliff e Arlo, porque a Sierra nós já enfrentamos. Então tem o mais próximo que tá aqui, é nessa Pokestop. Eu vou até lá. Se for a Sierra, eu tento ir pra outra localização pra ver se aparece um outro R, pra ver se o Cliff e o Arlo vai aparecer. Vão aparecer, né? Bom, aparentemente Sierra me ama demais, né? Porque eu cheguei na localização, é ela de novo. Então não. Vamos atrás de outra localização, mas antes... Ratatá, você é verde? Não, você não é. Que decepção, hein, Ratatá? Mas olha o Brutamontos favorito de Giovanni. Ah, o cara que usa o whey protein que o Giovanni mais gosta. É Cliff, meninos e meninas. E vamos lá então montar um timezinho pra poder batalhar com ele. Eu acho que eu vou... O Cliff é... Ele... É... Miau. Snorlax, Tiranitar. Tortera, ele pode usar por último. Vamos montar um timezinho aqui pra ele. Vamos lá. Leader Cliff versus eu mesmo. E aí o time foi Lucario, Groundon e Machamp. Vamos ver se vai dar certo aqui a estratégia. Aí o Lucario, né? Como sempre, tirar aquele escudo. Nossa, eu tô adorando o fato do Lucario ser muito relevante nessas lutas da equipe Rocket, porque eu adoro o Lucario. Eu gosto muito dele. Então tá muito legal poder usar o Lucario pra poder batalhar. Mas aí, cara, o Machamp também é muito bom. Só que o problema é que o Machamp demora um pouco mais pra carregar, né? E o Lucario tem essa estratégia legal de você usar o soco empoderador e aumentar um pouco os... O... O ataque dele. E aí o contra-atacar, que é o ataque rápido, fica bem poderoso. Aqui, ó. Eu já tô na desvantagem por causa da tipagem metal do Lucario, entendeu? Já fiquei encalacrado. Mas tudo bem, não tem problema. Aparentemente aqui ele tá com garra de metal, o Sanchuru. Então talvez dê pra dar mais um soco empoderador. Pra tirar aquele danozinho, entendeu? Pra dar aquela graça. Já vem na cara... Eu odeio o fato do Lucario ser metade metal. Não precisava dessa tipagem. Não sei o que tinha na cabeça da Nintendo, na Pokémon Company, pra fazer isso com o Pokémon. Mesmo assim, ó. O Lucario levou mais da metade da vida do Sanchuru ainda. Vou tacar o Groundon aqui e preservar o Machamp, porque eu não sei o que pode vir por último. Pode ser o Tortera, pode ser... Tiranitar. Entendeu? E se for o Tortera, o Groundon vai ser bem... Bem... Bem papel pro Tortera, né? Melhor deixar o Machamp por último. Não que o Machamp seja, nossa, o melhor counter contra o Tortera. Mas, né? Melhor do que o Groundon. Eu gosto do jeito que o Cliff joga Pokébola, entendeu? É um jeito elegante. Embora ele seja um Brutamontes, tem um pouco de elegância nele. É uma coisa meio Gora Calil na hora de jogar Pokébola. Entendeu? Você vê a Finesse de longe. Aí você vê os dentão do Groundon. Já tirou quase metade do Tiranitar. Quase metade não, mais da metade do Tiranitar. Groundon não resistiu a bocada do Tirano. Já veio o Machamp. Um, dois, três, quatro. Quatro tapas foram o suficiente para a morte de Tirano. Desculpa, Cliff. Você pode ser cheio de Whey Protein, mas lhe falta habilidade. Lhe falta. Rusbé. Com certeza o Meow vai ser Shine. Não, eu tenho certeza absoluta, gente. Meow, Shine e assombroso. Claro que vai vir. Quer ver? Olha só. Olha que delícia. Olha que gostoso. Olha que gostoso a decepção. Olha que linda a decepção. Ó. Oh. Decepção. Pois bem, meu povo. Último radar feito e eu estou com fome. Fica aqui mesmo, topo. Ai, vamos ver se a gente consegue achar agora Arlo, que é o último que falta. Ele podia estar aqui nessa Pokestop para facilitar para nós, né? Vamos ver. Vamos ativar a bomba da Discord aqui para onde ele está. Ele tem, com certeza, pela mensagem do Spark aqui, ele deve estar com certeza em Dubai. Eu vou ter que dar umas voltas por aí para ver se eu acho algum R da equipe Rocket aqui, né? Mas olha só o que encontramos aqui. Uma Nidoran Shine. Não. Clique, o Arlo faz. Encontramos o último dos líderes da equipe Rocket que a gente precisava para poder completar essa quest, que é Arlo. E aí, Arlo, Sighter e talvez Scissor no final. Então vamos ver como é que vai ser o time que eu vou escolher para ele. Cara, eu fui testar o negócio. Agora que eu reparei, eu fui burro. Eu coloquei o Raikou aqui. Era para não ter colocado o Raikou em segundo, porque eu queria testar o negócio. Queria ver o negócio. Queria ver como o Raikou ia ser bom contra o Sighter. Acabei que eu troquei a ordem e coloquei o meu metal em primeiro. Ou seja, se o Scissor vier em segundo com o Raikou, cara, não vai ser um bom match, não. Então, tem uma possibilidade muito grande de eu perder isso aqui. Meu Deus do céu. Porque eu não sei se tem Gairados também. Então eu coloquei dois meu metal e o Raikou. O Raikou é justamente pensando no Gairados que pode vir. E aí eu... Só que se vir contra o... Desculpa, pensando no Sighter. Para tirar os escudos rápidos do Sighter e os dois meu metal. Um ia ser para o Scissor e o outro ia ser para o... Para o possível Gairados que pode aparecer. E aí eu ia ver como que o meu metal se comporta com o Scissor e tudo mais. Não sei. Às vezes os dois... Sei lá. Dano neutro. Podia funcionar. Não sei. Estratégia, né? Estou tentando estratégias aqui, né, meu povo? Diferenciais. Sei lá. A gente nunca sabe que situação que vai enfrentar esse povo, né? Então eu fico tentando estratégias diferentes. Só que essa aqui, se for o Scissor por último, eu me lasco. Eu vou... Quer saber? Eu vou... Ah, eu ia... Eu ia trocar. Ah, cara. Eu vou usar o Raikou agora. Vou deixar o meu metal para o Scissor. Eu acho que... Nossa, esse time ficou horrível, cara. Uma possibilidade muito grande eu perder. Tudo bem que eu dei sorte de ser o... O Gairados aqui. Ficou mais fácil. Porque o Raikou é duplamente eficaz contra o Gairados. Então pode ser... Ó, quase hitkill. Beleza, eu vou levar. Se for o Scissor, eu acho que o meu metal e o Raikou vão levar. Vamos ver. Ah! Não, eu tenho muita sorte. Muita sorte, bicho. Se fosse o Scissor aqui, podia ser que eu perdesse a batalha. Charizard, cara. Que loucura que foi essa aqui. É muita sorte. Você tá doido. E eu preocupado com a formação da minha equipe. Eu sempre falei, mano, não, não, o meu metal e o Scissor eu acho que é melhor do que colocar com o Raikou, sei lá. O Raikou carrega rápido e vai tirando dano do Scissor, mesmo não sendo super eficaz. Ah, dei muita sorte agora. Aí o Aguaii e o Arlo me ajudou. Tá preocupado que ia perder, ia perder a invectibilidade. Invect... Deixa quieto, né? Vê se você me dá um Scyther Shine. Gente, o que que acontece com esses líderes da equipe Rocket que ninguém me dá uma pedra de unova? O que que eu tenho que fazer pra esse povo me dar uma pedra de unova? Que desgrama. Me dá um Scyther Shine, vai. Tem um óleo desse Arlo, tem um rãs desse Arlo. A batalha com o Arlo, meninos e meninas, nos fez completar a quest que faltava. E aí ganhamos um radarzinho da equipe Rocket pra facilitar, porque é misericórdia. Batalhar seis vezes com esse escandango, com esse escandango da equipe Rocket pra atingir um líder. Só Jesus na causa. Realizei algumas melhorias e criei um Super Radar da equipe Rocket que deve ajudar a localizar o cérebro dessa localização. Ou dessa organização. Sim, nananana, letra G. Eu vou ter que ver de novo o que que o Willow falou. Você encontrou um Super Radar. Ah não, eu encontrei o Super Radar, ele já me deu. O Super Radar é um radar mais potente capaz de encontrar onde o chefe da equipe Rocket Go pode estar. Chegou o momento, senhoras e senhores. Diversas batalhas contra a capanga da equipe Rocket. E agora os líderes. Foram diversas batalhas que mostraram, senhoras e senhores, de que eu ainda estou invicto. Pois não perdi pra nenhum capanga da equipe Rocket. Nenhum líder da equipe Rocket até aqui. Chegou o momento de enfrentar o chefão. Aquele moço ali passou me olhando e me desconcentrei todo. Vem a mim, Gigi. Já começou errado com o Gigi fugindo de mim. Ah, tá fugindo de mim, Gigi. Só porque você sabe que eu sou bom, né? Finalmente nos encontramos, Gigi. Eu sou um treinador Pokémon. Eu tenho as habilidades necessárias pra eu tombar você e esse terninho dos anos 80. Faça o seu melhor. Pois não terei pena de você. Ih, menino, já veio com um cobre gato. Sai daí, ô Butantan. Vamos ver, senhoras e senhores. E pelo pouco que eu sei da equipe do Giovanni, ele... Ah, sai daí o cosplay da Holly. Vou ter que... Eu esqueci que eles podem enganar. Aqui não é Giovanni. Então vamos pra outro R pra ver se finalmente vai ser. Vai me decepcionar. É você, Gigi. Giovanni. Giovanni. Quem foi que inventou esse negócio de dito da Equipe Rocket agora? Agora é toda hora essa palhaçada? É isso, meu irmão. Já chega pra tolando um personagem. Que que é isso, ô Gigi? Espero que seja o Giovanni dessa vez, que eu tô cansado de ficar procurando esses capeta. Ai... Finalmente você resolveu aparecer, não é? Eu deixei o carro engatado. Gigi, Gigi. Você foi difícil de encontrar. Mas será fácil. Derrubar você. Vamos dançar o tango da discórdia, Gigi. Prepare-se pra sentir toda a dor do mundo. Mais? Mais dor do mundo que eu já sinto? Não é novidade nenhuma pra mim, não, lindão. Vamos lá. Giovanni usa pokémons que são bem previsíveis. Ele começa com pérsia e termina com articuna. Então eu tenho que montar uma estratégia basicamente pensando nisso. Ah, a bolsa tá cheia. O que eu posso liberar aqui? Revirma? Nada. Não posso liberar nada. Parabéns. 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 Colocaram por causa do pérsia. O segundo pokémon dele é do tipo terra. Então, eu posso colocar, cara, alguma coisa do tipo água. Então eu vou colocar aqui o Swampert. E eu vou finalizar com o meu metal pensando no articuna. Porque esse meu metal, eu acho que ele tá com um tipo raio. Mas enfim, qualquer um desses dois já tá bom. Vamos ver se vai ser suficiente pra derrubar a Gigi. Porque eu vou dizer, Gigi... O bicho é estiloso, né? Ele pode ser vilão, pode acabar com as trevas tudo. Mas olha se o bicho é estiloso. Não vou negar também, não, né? Eita, caramba. O pérsia dele é forte. Mas beleza. Vai ser o suficiente aqui o Lucario pra tirar os dois escudos dele. Isso é. Se os dois escudos dele forem de forma seguida, como são os outros. São? Eu acho que são. Beleza. O Lucario aqui aumentou. Eita, não vai dar tempo de dar o segundo. Não deu tempo de dar o segundo. E Gigi é forte, cara. Gigi é forte. Vai mexendo com o Gigi. Vai mexendo com o Gigi. Aqui eu errei a escolha do pokémon. Na verdade era pra colocar o Swampert. Mas não tem problema. Depois eu troco. É só pra tirar o segundo escudo dele. Só pra tirar o segundo escudo dele. Mas o Lucario até que foi certo, cara. Até que a estratégia tá certa. Mas como o Lucario não tá atalado, não era o suficiente. Muito obrigado, Ivete. Você passando desse momento, Ivete. Também sempre aqui com a gente, né? Vai ser o suficiente? Vai ser? Não foi. A arma de água não foi o suficiente. Mas tudo bem. Não tem problema. Independente do ataque aqui que ele usar, o segundo deve ser... Eu tirei os dois escudos e tirei. O segundo deve ser alguma coisa do tipo terra. Vamos ver o que que é. Raidon. Beleza. Então, Hidro Cannon vai ser sensacional agora. O Hidro Canhão. Vai lá o sapão do Swampert. Cuspiu na cara. Pá. Beleza. A gente já tem outro Hidro Cannon aqui. Outro Hidro Canhão, né? No caso. Carregado aqui. Pronto pra... Engatilhado. Pronto pra derrubar o Raidon. Aqui beleza. Aqui tá safe. Tá safe. Safe saço. Safe saço. Derrubamos o Raidon. Nossa, o Raidon fica da hora assombroso. Agora é o Articuno com certeza. E aqui a gente tá na vantagem. Porque a gente tem um escudo e tem um metal. E ainda vai dar pra dar um Hidro Cannon aqui no Articuno só pra... Só pra brincar. Só pra brincar. É e ficar... Errei aqui o Glitch. Só pra brincar. Entendeu? É e ficar esse não. Mas... É só pra dar uma brincada. Entendeu? Só pra falar pra ele, ó... Quem manda aqui sou eu. Tá? O boss da equipe Rocket. O boss da equipe Rocket. Vou te mostrar quem é. Sou eu. Será que derrubando o Giovanni eu fico o líder da equipe Rocket? Tipo, eu ganho... Se eu quiser uma ação na equipe Rocket, eu consigo? Porque, meu... Tem o quê? 20 anos de Pokémon. É 20 anos que o Giovanni tem a equipe Rocket, né? É uma empresa estável se você for ver. Deve pagar bem os funcionários. Acho que não é à toa que Jesse e James querem ficar aqui na equipe Rocket. Porque deve pagar bem. No mínimo deve pagar bem. Porque 20 anos de serviço, gente... Olha, o contrato de rescisão, se esse povo for mandado embora, é milionária. A pessoa se aposenta. Gente, tem emprego? Não, Giovanni. Vou deixar meu currículo aqui pra você. Derrubei, querido. Derrubei. Derrubei. Mas antes de deixar meu currículo... Ivete, caceta. Antes de deixar meu currículo pra você, eu tenho umas coisas pra te dizer, Giovanni. Seus recrutas são fracos. Seus líderes são fracos. Eles refletem o chefe. Você é fraco, Giovanni. Enquanto eu estiver nessas bandas, Giovanni, a equipe Rocket jamais se sobressairá. Tá, eu falei no último diálogo, mas é porque fiquei emocionado. Derrotamos o Giovanni, meu povo. Ai, é o meu personagem feliz. 5 mil de pôr estelar, misericórdia. Devia ter ativado o Star Piece. Nem você, Giovanni. Me deu uma pedra de um nova, capeta. Ai, agora vem a parte difícil, que é pegar Articuno sombroso. 615 de CP, Articuno. Articuno. Já teve mais CP, hein, Articuno. Ai, meu Deus, o celular caiu no chão. Pera aí. Ah, o Articuno fica pertinho, né, que nem o Motors. O Motors fica longe, com a cabeça desse tamanho. Você tem que tacar uma pokebola, tem que ativar uma mira. Vai ficar... Vai ficar... Ficou de primeira, né? A bateria da câmera tá acabando do celular também. Então, eu vou fazer um rápido Wage of Aquiles e você se dê por satisfeito, tá? É o que tem pra hoje. Não tá dando pra fazer 360 graus, não. Vamos ver se é 100%. É bom de ver, menino? Tu é bom de ver? Nossa! Nossa! Bom sou eu, né? Bom sou eu, porque, menino do céu, se vê aqui, deplorável. Mas o que importa, senhoras e senhores, é que derrotamos Giovanni. E como vocês sabem, na realidade, não vou mentir pra vocês, não. O Giovanni é muito mais fácil do que os líderes. É mais fácil você derrotar o Giovanni do que a Sierra. Tendo a Sierra a verdadeira líder da Equipe Rocket, que ela é difícil de tombar. Mas olha só, será uma missão mensal, então provavelmente a próxima... Você ganhou uma insígnia. Essa missão vai dar todo mês e cada mês vai ser um lendário sombroso, eu acho. Se for seguir a ordem da GoFest, muito provavelmente o próximo mês vai ser o Motors, né? A GoFest que originou os pássaros lendários dentro do jogo, sabe? Foi o primeiro ultra bônus que a gente teve no jogo. Então, se for assim, muito provavelmente o próximo pode ser Motors. O que também sempre é legal. Eu gostei muito dessa quest da Equipe Rocket, foi divertido. A única coisa que eu achei meio chata foi ter que achar o Giovanni no meio dos recrutos, eles disfarçados do chefe. Foi meio um chatinho isso aí. Olha, fora que pessoas que moram em cidade pequena e crianças, por exemplo, vão demorar bem mais pra fazer essa quest. Porque eu só consegui fazer hoje, terminar hoje, pelo simples fato de que eu tava andando de carro. No meu bairro, por exemplo, as quests estavam aparecendo muito longe da outra, os líderes da Equipe Rocket. E o Giovanni, mesmo sendo os capangas disfarçados, eu demorei, sei lá, entre 40 minutos, quase uma hora, pra conseguir encontrar o Giovanni de fato. Tava aguentando mais encontrar só os capangas dele. E isso, cara, foi uma coisa que levou tempo. E andando, se fosse pra fazer o percurso todo que eu fiz andando, eu ia estar ainda caçando a essa hora que você tá assistindo o vídeo, e ainda tá terminando a quest agora. Porque não foi nada fácil, não. As coisas estavam sendo muito distantes uma da outra, e eu acho que pra quem for jogar andando ou alguma coisa assim, vai demorar bem mais. Ou de bicicleta, talvez. Porque as Pokestops ficam muito longe uma da outra. Mas, cara, nada que um pouco de esforço, no meu caso um pouco de esforço, e gasolina, não façam, não é? Você, como que foi a sua batalha com o Giovanni? Conta pra mim. Conta pra mim nos comentários. Você batalhou, não batalhou, tá ansioso, não tá? Mas essa é a gameplay de hoje. Esses quatro vídeos que estão aparecendo aí na tela, servem pra vocês maratonarem o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Me sigam nas redes sociais, todas elas estão na descrição, principalmente o Instagram e o Twitter, que é onde eu mais interajo com vocês. A gente se vê no próximo vídeo, lindões. Aproveitem e trucidem Giovanni com o seu raio do amor.